A CIDADE NO BRASIL Pois é, são estreladixos e docinhos São muito bons para acompanhar com o meu café Café, comi os bolos dois a dois e depois, depois uma ideia E colou-me na cabeça como um ruf E antes que a ideia me desapareça Vou fazer com a caixa uma dufe Umas pedrinhas lá dentro Para fazer de soalhas Um desenho, uma cor Sai uma canção de amor Quase ao calhas É o meu atuve de plástico Um lado de preto, de vermelho Outro lado, outro lado Toco como sei É a dufe de plástico Aqui à minha beira, beira baixa Ninguém fica parado Parado E são três passos para trás E zaz, zaz, bate o pé no chão A alegria dispara e faz puff Enquanto o rodovia canha esta canção E toda a gente toca o aduve Umas pedrinhas lá dentro Para fazer de soalhas Um desenho, uma cor Sai uma canção de amor Quase ao calhas Umas pedrinhas lá dentro E aí E aí Aqui E aí E aí E aí E assim O que é isso?